Como que o Banco do Pará está usando a inteligência artificial e a IA generativa? Então, hoje nós estamos numa evolução da ferramenta que nós utilizamos hoje na parte de automatização dos nossos processos de infraestrutura, tanto do processo BET quanto alguns processos online, onde essa nova ampliação e o aprimoramento dessa ferramenta, ela já utiliza, vai utilizar, está utilizando, melhor dizendo, a inteligência artificial, onde ela consegue aprender, ela consegue entender o nosso ambiente, a nossa infraestrutura de tecnologia e ela consegue corrigir os bugs, os problemas que ocorrem, evitando que o meu processo de negócio pare, por que o seguinte, o meu cliente também fique com o serviço fora do ar. Então, ele entende o problema e corrige o problema automaticamente, de acordo com os eventos, com a análise dos eventos que ocorrem. E isso, a gente consegue ter uma redução de intervenção humana em torno de 20%, onde eu consigo pegar a minha equipe, que em vez de estar trabalhando para apagar aqueles incêndios, a intervenção humana para apagar aqueles incêndios, ela fica focada para outros afazeres mais estratégicos. Então, essa questão da inteligência artificial, a generativa, juntamente com o Martini Learning, ela está nos ajudando bastante com relação, está agilizando o nosso processo de recuperação de qualquer parada de serviço nosso, trazendo mais disponibilidade dos nossos serviços para os nossos clientes. Como é que o Banco do Pará, eu perguntei muito isso na primeira entrevista, é sobre o PIX, como é que o PIX impactou a TI do Banco do Pará? É, o impacto do PIX é muito relevante. Então, a gente tem hoje, para você ter uma noção, uma gerência específica que trata somente disso. Então, uma parte do meu time, ele é focado somente para manter a disponibilidade do PIX. Então, trouxe sim, é um grande desafio de manter o PIX funcionando, porque a gente passa pelo órgão regulador, ele fiscaliza a disponibilidade do PIX, e se não tiver, a gente recebe comunicados, advertências, enfim. Então, hoje, ele foi o grande boom e estamos conseguindo atender a necessidade, tanto do órgão regulador quanto dos nossos clientes. Mas teve que mexer na infraestrutura de TI? Com certeza, mexeu. Nós tivemos que aprimorar, tivemos que implementar os nossos servidores para poder atender a essa demanda. E que, inclusive, nós estamos no processo hoje de aquisição de um novo data center, dois novos data centers e também a troca de todos os nossos servidores, tanto de produção quanto de dezembro. Nós estamos no processo também licitatório para poder mudar toda essa infra de TI do banco. Quando você fala de TI, eu vou me remeter à calamidade do Rio Grande do Sul, onde a gente viu infraestruturas de TI debaixo d'água. O que muda? Mudou alguma percepção do banco do Pará em relação à recuperação de desastre? Sim. Inclusive, já tive reunião na semana passada e já está previsto uma reunião agora, para o início dessa semana, para tratar desse assunto. Já entrei em contato com alguns parceiros nossos, que vão estar focando nessa questão do DR, né? Desastre e recovery. Vendo o que ocorreu com os nossos irmãos lá do Sul, para que isso não tenha ocorrer conosco. Pode ocorrer, pode não ocorrer, o nosso clima está um pouco doido, né? E, por conta disso, a gente não vai deixar esperar isso acontecer. Estamos, sim, buscando uma nova solução no mercado, para que, caso isso venha a ocorrer, automaticamente a gente consiga colocar o nosso parque todinho na nuvem, principalmente os processos de negócio, para que a gente não impacte nos negócios. Quando você falou que vocês estão em licitação de dois data centers e de renovação do parque de servidores, quando que sai essa licitação? Quando que vocês estão querendo ter esses novos data centers funcionando? O data center já está licitado, está em construção, está na fase de fundação, está finalizando a fundação já. Inclusive, o meu time está indo amanhã visitar o fabricante, o contratante, inclusive aqui em Brasília, para verificar, faz parte do processo, verificar se é chapa, se é o diretor, são dois data centers tier 3. E já está contratado. E a previsão de estar implantado em novembro. Em novembro deve estar instalado todos os dois containers, são hot dogs, container hot dogs. Com relação aos servidores, está no início do processo iniciatório. Então, está na fase de RFP e tal, enfim. Mas a gente deverá estar com eles, a nossa perspectiva é de que em outubro, essas máquinas, todas essas máquinas, já estejam conosco. Muda? A TI virou protagonista com o Pixi e com esse excesso de volume de transação? Não tenha dúvida. Então, a parte de, não somente de IFE e de TI, mas também dos sistemas que fazem o Pixi funcionar, eles tiveram que ter uma mudança muito drástica com relação à movimentação, tráfico de dados, troca de mensagens com o Banco Central, enfim. Então, houve sim uma grande mudança.